Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Olha aqui, hoje a gente vai pegar o Audi TT e esse Honda de Rally. A loja do Forza Tom, cara, não tem nada aqui de interessante, a não ser aquele boné ali, aba reta. Placa de perigo, vale tudo classe S2, tem que pular aqui 600 metros. Bora de jesco aqui, eu peguei uma distância, 1 quilômetro e 500 metros. Acho que não precisa pegar isso tudo não, porque aqui tem uma rampa bem alta, né? Bom dia aí pra todo mundo aí que tá acompanhando. Speed, fala aí, beleza? Vamos pular aqui, ó. Tem que ser 600 metros, né? Tem que cair em pé. Se capotar já era, olha. Tem 700 metros. Tá compartilhada a tonagem no disco pra você fazer esse desafio aqui, viu, meu brother? Área de drift. Vale tudo classe S2, tem que fazer 260 mil pontos. Mano, será que eu posso fazer isso aqui com classe A? Vale tudo classe S2, né? Mas eu acho que abaixo da classe S2 dá, viu? Esse carrinho aqui eu vou com ele, porque eu acho ele muito fácil de fazer. Esse desafio aqui é muito grande, esse lugar aqui, ó. E é só ficar jogando de um lado e pro outro, ó. E tá compartilhada a tonagem dele. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, né? Mas essa área aqui é grande, né? Já fez 100 mil aqui já, 90 e pouco, 100. Vai dar certo. Quarta marcha, ó. Joga pra um lado e pro outro. Com esse carro aqui eu acho muito fácil. Essa configuração aqui, inclusive, eu já postei ela no canal aí. Já postei ela aí pra galera ver. Ih, aqui é bem grande. Lá ele, né? Vai dar pra fazer aqui de boa, ó. Já mais que a... Pra mim aqui a pista tá molhada, então tá escorregando. Pra caramba, ó. 109. Era 200 e quanto, cara? Senão eu ia embora agora. Era 200 e quanto, meu brother. Olha, eu só jogo o carro pra um lado e pro outro. Quinta, quarta marcha. Pra quem usa câmbio manual com embreagem, câmbio apenas manual é melhor, tá? Tirar a embreagem aí que fica bem melhor. Eu tô usando embreagem aqui, mas esse carro aqui é tão fácil. Ah, 280. Deve ser mais do que isso. Vambora. Vambora aqui agora, porque... Batemos aqui 288 pontos. Quase 297, meu Deus. 300. Tá compartilhada a tunagem. Corrida de estrada. Classe C. São três corridas com a imagem desse carrinho aí, ó. Tá compartilhada a tunagem do Golf e do Conrado. Vamos lá. Olha aí, ó. Esse design tanto tá legal. Legal, né? Esse design, né? Vamos lá. É classe C, né, mano? Tem que ter paciência aqui, ó. Carro. Achava que ia ser uma... Pelo menos uma asinha, né? Mas sempre eles colocam essas classes baixa. Freia. Freia. Arranquei o escapamento de um carro aí, hein? É aqueles carrinhos ret, velho, né? Olha, aquele carro ali é épico, né? Aquele... É um... A cura, né? Lá do Need for Speed Underground 1. E esse Conrado aqui... Eu acho que esse aqui é o carro... É o ícone do Horizon, né? Esse Conrado e a Ferrari FXX, na minha opinião. Porque o Conrado é o carro que você inicia no Horizon 1. Né? E o... E o... A Ferrari FXX 599, né? Ferrari 599 é do... Do Darius, né? Need for Speed é cheio de carro épico. O Forza não criou essa identidade nos carros. Não é mesmo? Eles podiam fazer o seguinte. O Forza não. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar esse... Esse Conrado pra ser um carro, no mínimo... Um carro legal na classe A. Um carro épico. Pra galera pôr ele na memória. Mas os caras não usam a cabeça, né? Fica dependendo do motor esporte. Tomara que o próximo Horizon não seja tão dependente do motor esporte. Seria top, né? É a 599X... É a EVO? A do Darius? É a normal, né? É só 599, né? A do Darius. A EVO é... Ah, Mari. Aquele... Aquele é Horizon. Tô na saudade, moço. E eu tenho ele na minha conta. Só que o problema é que eu não tenho o Xbox. Quando eu comprar meu série X, eu quero trazer de novo uma série do Horizon 1 e 2. Pra mim é top. Hum? Oi, Black. Black. Olha que bonita a pista molhada. 112 FPS. Eu tô jogando aqui no Ultra, tá? Tô jogando no Ultra aqui. É 100 FPS. Vamos falar do motor esporte? Motor esporte não dá conta. É muito pesado. Não chega nem perto isso aqui, ó. Corrida de Rally. Classe B. São 3 corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Jeep. Os drives aqui da minha placa de vídeo tá atualizado. Tem drive novo? D-L-L-A? Não conheço esse. Bora, Jeep. Ó, a gente tá ganhando pontos aqui de corrida de assalto. Vamos lá. Rapaz, meu Jeep tá meio cansado. Bora, Jeep. Bora, Jeep. Agora ele embalou. Agora ele embalou, hein? Ó. Tá sem aquele aero do Forza. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Entra aqui, ó. Pra ajudar a desacelerar. Desacelerou até demais, né? Vamos lá, vamos lá. Nossa, aquele ali tá bonito. Aquele azul ali. Tá com desenho diferenciado. Vamos, vamos. Passa essa galera na curva e eu passo todo mundo, ó. Só que na reta tá difícil. Tá difícil. Vou olhar a aceleração dele depois. Pra ver se tem algum problema. Essa corridinha aqui não tá fácil, não, hein? Vamos lá. Vamos ver aqui se... Conforme a gente vai progredindo aqui na corrida. O bot vai aliviar pra nós aí o pé, né? Não? Eu vou mandar atualizar depois, meu brother. Vou mandar atualizar depois, viu? Deixa eu ir aqui. Terceiro. Caramba, agora tá indo, hein? Agora o trem tá rendendo. Tá rendendo agora. É só ir. Uma hora os botes aliviam o pé. Ó, curvinha aqui, ó. Na maldade. Cuidado. Cuidado. Toque de corrida, né? Ombra a ombra ali. Falta uma agora. Falta uma. Bora lá. Bora atrás dele. Vai. O bicho tá longe, hein? Passar logo na beirada aqui. Ixi. Quase. Vamos lá. Não pode desistir. Ainda há tempo. Tem mais uma volta ainda. Não freia, não. Desfreia um pouco. Essa parte aqui, eles estão mais lentos, ó. Bora, bora, bora. Vai, vai. Tá complicado essa corrida aqui, meu brother. Aqui, ó. Curva de alta aqui. Eles freiam muito aqui. Obrigadão que tá seguindo aí. Tamo junto. Mais outra curva de alta aqui, ó. Vai. Bora. Pega o vácuo. Que não existe aqui no Forza, né? Pega o vácuo. Ó. Naquele naipo. Vai, vai. Vai. Pronto. E ele tentou me empurrar ainda, hein? Tem que olhar a aceleração desse carro aqui. Como é que tá, viu? Porque... Ou então o cara lá esqueceu e deixou o nível da corrida alta. Opa. Ei. Meu. Meu. Ó o Pupet, gente. Ó o Pupet. Pelo amor de Deus, Pupet. Eu tô fazendo live aqui no Brasil inteiro. Você manda uma palhaçada dessa. O menino besta, viu? Ai, ai, gente. Obrigado pela doação aí. Obrigadão que tá seguindo aí também. É... Ô, ô, Rubão. Acho que você mandou letra maiúscula aí. E apagou. Ai, e... E... Essa... Eu não sei por que essa risadinha aí, Tafaré. O... O... O YouTube apaga também, né? Corrida de rua. Classe C. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Camaro Z28. Bora lá, ó. Tá compartilhada a tonagem desse aqui, ó. Acelere. Essa classe aqui é muito lenta, cara. Não tem jeito, não. E o carro é RWD, tá? Então é de boa. É uma classe lenta. Não vai... Não vai ter... Não vai ter problemas aí pra quem tá iniciando. É só ser suave aí. Seja suave, rapaz. Tu é muito agressivo. Ó, o estéreo tá falando aí. Minha opinião sobre o motor esporte. Fala aí, estéreo. Cara, é... Ah não, aquelas punições lá realmente... Pra mim, ó. O motor esporte. Eles deveriam simplesmente remover a punição até eles resolverem ela. Deveriam atirar, porque a punição lá, essas punições do motor esporte não servem pra nada, né? Só pra atrapalhar. Então é melhor remover. Às vezes você dá um toque na pessoa, você que toma punição. Um toquezinho de corrida. Às vezes o cara bate em você e o cara não toma punição nenhuma. Pelo amor de Deus. E outra. É... As corridas estão repetitivas demais aí. Na categoria GT tá muito repetitiva as corridas. Aí é paia, viu? Forzinha tem que botar a barba de molho. Porque esse ano a gente vai ter o lançamento aí do... Do aceto corsa evo, né? Será que vai ser bom esse aceto corsa evo? Tomara que seja bom. Nossa, tem uma ponte bem aqui, ó. Igual eu nada, Rodrigues. É, por enquanto só o... A própria página oficial do aceto corsa falou que vai lançar o aceto corsa evo esse ano. 2024. Deve ser lá pro final do ano, né? Não sei. Talvez não, né? O... O test drive fez aquele vídeo lá vergonhoso. Anunciando, né? O test drive. Que não mostrou nada. Ou acertando. Mas vou falar... E você testou o Leymans Ultimate. Eu achei muito top, mano. Oi, over. Beleza? Só que o Leymans Ultimate tá todo bugado, né? E com pouca... Tem... O Leymans Ultimate tem sete pistas. E o quê? Tem quatro marcas de carros lá. Deve ter uns 12 carros no total. Aí eles... Eu acho que eles estão mais arrecadando dinheiro pra lançar o próximo. Fala aí, Metal. Metal Underline 64x contribui com 10 bits. Fala aí. No certo dia, dois amigos estavam discutindo sobre a princípio da incerteza. Mas logo em seguida trocaram de assunto e indagaram a seguinte questão. Pelo amor... O cara mais rasgado que você conhece. Eles ficaram pensativos. E pergunto também ao chat. Quem é o cara que é o maior e mais rasgado do Forza? Um deles respondeu assim. Aquele cara lá. O Murilo Romero. Eu sou... Não. Nunca vi um cara tão rasgado. Fum, fum, capa. Eu sou humilde, rapaz. Corrida de cross. Classe A. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado da tonagem do Jeep. Traiu o Cat. Bora correr aqui de boa, ó. Fala aí, Rafa. Beleza? Olha ali a mensagem do... Contribuição de pilotos do asfalto. É. Eu tentei pegar o Mustang lá na... No leilão, velho. Tem gente que conseguiu pegar o AR12 Game. Conseguiu, né? Pegar o Mustang lá no leilão. Miserável. Eu acho que alguém vendeu pra ele, né? Alguém vendeu pra ele. Marcou com alguém? Vamos lá. Vamos... Vamos... Vou vender esse carro pra você. O Lucas também pegou, né, Lucas? Pera aí, cadê a curva aqui? Eu também... Eu quero pegar esse Mustang. Eu vou tentar pegar ele no leilão. Hoje eu vou jogar um Horizon mais tarde. Eu vou ficar lá no leilão, é... Ruxando. Bora, Jeep. Vire. Esse carro aqui é bom, viu? Olha lá. O Lucas conseguiu. Ah, o modo espectador no motor esporte, né? Mano, nem isso tem ainda, né? Nem o modo espectador. Aí, tá complicado, viu? Não tem o modo espectador. É... Falta muita pista ainda, né? Road Atlanta. Deixa eu ver mais. É... Serbring. Circuito das Américas que eu gosto muito. Nossa. É... Limehawk, né? Tá faltando muita pista. Circuito das Américas no monte de panorama, né? Monza. Ixi. Cara, tá faltando pista, viu? Eles deveriam lançar duas por mês, mas parece que não dá, não. É muito complexo fazer pista, né? Pelo menos é o que parece, né? Ai, ai. Teve até um desenvolvedor, né? Do Forza Motor Esporte aí. Que ele falou que o desenvolvimento do Forza Motor Esporte foi uma bagunça, né? Porque lá nos Estados Unidos a Microsoft não queria contratar... É... Não queria contratar, assim... Por longos períodos o pessoal. Porque ia gerar muito gasto, né? Então eles contratavam o cara por uns sete meses. Ai, passava sete meses, mandava o cara ir embora e contratava outra pessoa. Porque não poderia ser a mesma. Ai, a outra pessoa pegava o serviço de alguém que nem tinha terminado. E por isso resultou esse problema do Motor Esporte. A vantagem do Horizon é que o Horizon não é no... É no Reino Unido, né? E não é lá nos Estados Unidos. Caça ao tesouro. Você tem que pegar um Pio P50, entupir ele de peça, colocar pneu de drift e fazer pelo menos uma estrela em qualquer área de drift três vezes. Coloca transmissão AWD, motor I4 e todas as peças se puder e pneu de drift também. Vamos fazer essa área de drift aqui, ó. Tem que fazer três estrelas, né? Aqui é 30 mil. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá, ó. Misericórdia, mano. O que que... Olha, dá pra fazer três aqui esse carro, ó. Três, três. Ah, deu certo. Ó, o tesouro tá bem aqui, gente, ó. Mano, não precisa fazer três estrelas de uma vez com ele. Pode ser acumulado, né? Três estrelas acumuladas. Então, se faz a área de drift uma vez, tenta ganhar pelo menos uma estrela. Aí faz três vezes até aparecer a mensagem, porque fazer de uma vez com esse carro aqui é difícil. Desafio de foto. É pra gente tirar uma foto lá naquela casa onde tem um castelo. É esse aqui, gente. Ó, até o Castilho. Tem que ser um hipercarro, viu, gente? Colecionável. A gente tem que bater em dez pinatas de capacete. Lá na Praia Azul. A Praia Azul aqui, mano, ó. Bate nele. Aqui, ó. Bate nele. Tem mais um aqui. Mais um. Tô acelerando. Tô acelerando, cara. Tem que ter paciência. Corrida online. Mano, vai com Ford Focus RS 2017. Bora lá, gente. Se liga. Se liga, se liga. Se liga. Corrida de rali. Ó, o Bronco já tá ali. Ué? Ixi. Olha o Twin Meal. Eita lasqueira. Que que é isso, velho? Que que é que tá acontecendo com esses bots desse jogo? Bora, bora. Quer ver a bicuda que eu vou levar agora? Ô, milagre. Milagre. Não tomei a bicuda. Eu não gosto dessa corrida aqui, porque direto quando eu entro aqui, alguém me empurra pra fora da pista. Qual meta na S1? Depende do seu nível de habilidade, cara. Porque qualquer RWD na S1 é meta, né? Mas se for a AWD, mais fácil de segurar. Hoje o Ford GT tá dominando, né? Ford GT 2005, o Dodge Viper edição de aniversário. Tem a lista de top carros aí no canal, se você quiser dar uma olhada. É só escrever exclamação, FH5 dicas. Tem os top carros, tanto a AWD, que é mais fácil de segurar, e os RWD, que são os meta mesmo. Só que os RWD requer um certo nível de experiência pra poder andar com eles. É difícil. Mas é, depois que você pega a manha, é muito bom, cara. Porque é... Não é fácil, né? De controlar. E quando você controla esse tipo de carro, é gratificante, né? Aí você não quer sair mais deles. Aí o pessoal do modo online fica bravo com você. Ah, esse cara só anda de RWD, ó lá. Ai! Bateu. Bateu, meu brother. Nossa senhora. Esse carro aqui com pinho off-road, eu acho que ele deve ser meta, viu? Com o pneu off-road. Ele tá com o pneu de rali, só que esse pneu de rali do Forza, ele nem é pra andar nessa condição de pista aqui. O off-road é bem melhor. É pra andar aqui, ó. O pneu de rali do Forza. E aqui tem pneu de neve e nem tem neve no jogo. Só naquele vulcão. E ninguém anda lá, hein, rapaz. Eu acho que eles iam fazer alguma coisa e não deu pra fazer. Talvez uma expansão de neve, né? Bora fazer o Forza Tom. Obtenha e dirija um Chevrolet Chevelle Supersport 1970. É esse carro aqui, é do Touretta esse aqui, mano? Agora a gente tem que ganhar 10 habilidades extremas de destruição lá em Terra Próspera. Terra Próspera é bem aqui, gente. Ó, Terra Próspera. Mano, aqui na beira da cidade, ó, tem um monte na beira desse local, né? Tem um monte de coisa aqui, ó, que nesses guardrails aqui, ó, quebra tudo aqui. Fica andando no mapa. Tem pouca coisa pra quebrar aqui, né, velho? Tinha que ter mais coisas aqui. Tem que fazer uma sequência extrema de destruição, tá? Senão não vai, não. Ganhei 3 estrelas em qualquer área de velocidade. É acumulativo, tá? Vamos fazer essa aqui, ó. Vamos fazer essa aqui, ó. Bora fazer essa área de velocidade que eu vou compartilhar a tonagem desse carro aqui, tá? Pra galera fazer aí com mais facilidade. Porque eu tô vendo que... Aquele lugar lá onde eles pediram pra gente fazer a habilidade extrema de destruição, achei chato. Pode repetir isso aqui quantas vezes você quiser, tá? Até aparecer a mensagem. Agora a gente tem que vencer uma corrida na terra ou uma corrida de rua. Bora fazer essa corrida aqui que ela é bem pequena. Agora vai, meu brother. Nossa, eu vou colocar um pin-off-road nesse carro e vou compartilhar a tonagem dele. Porque esse desafio aqui só tem rali na terra, né? Apesar que ele, ó, tá andando até bem aqui, cara. Só que corrida de velocidade não vai pressar, porque ele só tem a máxima desse carro aqui do jeito que ele tá é 250. Eu nunca vi ninguém andando com esse carro aqui no modo online, na classe A. Será que ele não é bom, não? Ele não deve ser bom, né? Porque eu tive que colocar pneu... Tive que colocar pneu de corrida pra ele ficar bom de aderência na A. Então é melhor transformar ele num carro de rali mesmo. Não, mas aqui, essa corrida aqui é de rali. Essa aqui é de rali, essa corrida aqui. Então tem que colocar, né, um pin-off-road. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Terminamos o Forza Tom.